E aí pessoal, aqui quem fala é o Arcanthus e sejam todos bem-vindos a mais um Tropa com o meu amigo Waka Waka Hello there Amigo né, mal sei E o Void E aí? Estudamos as guerras aí, bora lá mais um episódio então Isso aí, torcida Pensamento positivo Deixa eu ver quem vai me odiar Ah, ninguém importante vai me odiar Tá de boa Na verdade, você pode ligar o foda-se aí Da questão de opinião Que você bate todo mundo já, né Assim, por que que o cara não aceitou o tratado? What the fuck Se isso não foi bug, eu não sei o que é bug nesse jogo Tutsui, opa Que bug Nossa, como tá grande o E o Sugi aí, né Void É, ele que eu tô Então, ele é aliado de um dos caras que eu poderia atacar E aí, a gente já, né Creon em tudo, mas É, eu posso transformar o Waka em rival É uma boa Amizade, pera aí Cara, faltou ponto administrativo, que coisa É, eu tô guardando os meus aqui Inclusive, eu vou declarar uma guerra aqui Bora? Não tenho manpower, mas bora? Sério? Calpe, dinheiro, please É, eu não tenho manpower Ainda mais fazendo slide É verdade Eu vou mandar 100 por cantos aqui E o Arcante manda 100 Caralho, 100 é mais dinheiro que eu fiz No episódio inteiro, vezes 4 Vamos lá Esse é os Estados Unidos investindo nas guerras estrangeiras É isso Agora dá pra aguentar mais alguns anos, né Nossa, agora dá pra estourar Dá pra empurrar A reforma da Previdência vai pra mais tempo agora Ah, agora dá pra estourar Mas eu vou atacar o cara do forte mais alto lá Vou botar 9 mil maluco aqui, vai Eu acho que a melhor escolha pra você atacar É você atacar um Mino mesmo, né Que é só dois carinhas que você vai puxar Tô fazendo mais quatro soldados já Só esperando subir Mas vou deixar baixinho aqui o custo Mantenção E deixa juntar Porque até contrata essa galera toda Boa que ele vai curando ali a minha terrinha do lado É isso aí É, eu tô de boa Você pode despausar pra mim Pode? Pode também, vai? Pode Uhum Pode Agora eu vou pausar de novo Porque eu preciso pegar o time aqui Eu tenho que esperar 4 mil soldados de qualquer forma Arcantes, vamos pegar dinheiro aqui pra nós Isso, pega dinheiro pra nós Gostei dessa ideia Void a Prus Fazer uma sopa Hum Casamento real com o Esug Quero casamento real com o Esug Como que eu tinha que eu casei? Casei com Yamana e Toki Posso nem ideia de quem que eu casei, velho O cara não sabe nem qual é as vifas dele, né É, o cara, o cara, eu vou declarar guerra no amigo dele Aí ele vai me atacar e ele vai tomar penalidade por estar casado comigo? Você vai declarar guerra em quem? Eu acho que não Um aliado do cara Só que o cara é casado comigo, então Não, isso ficou meio estranho O cara é casado contigo, Void? Peraí, deixa eu entender O cara é casado com você, e aí? O Japão era muito moderno O resto eu não entendi Vou precisar te chamar de novo pra guerra Tem que me lembrar Porque senão eu esqueço Eu tô aqui cuidando desses rebeldes Vamos ver se eles vêm pra montanha aqui Ah, rebelde é um número Ah, 60 military power Opa Yes Tenho um evento de 60 military power Agora eu tô bem mais próximo aí de tentar fazer o meu negócio E meu generalzinho aqui, né O Odinha vai odar todo mundo aqui também Sabe o que o Odinha falou pro outro? Melhor não Nessa altura do campeonato é melhor não Poxa, no capital, na moral ali Sacanagem, hein É, mas eu... Pode atacar É, no teu capital isso aqui? É, eu vou atacar Caralho, eu tô me lascando Eu tô chegando perto Só vou botar junto aqui Os soldados Você tá sem main power? Deixa eu ir na frente Só, não, sem main power É, deixa eu ir na frente porque daí... Consome o meu Esperar pra você chegar ali e daí a gente ataca Ah, é Pronto Tô investindo aqui na minha capital Cheguei em 4, eu chego em 16 3 dias depois Espera um pouquinho então Vou esperar um pouquinho Mano, eu tô pagando 5 por mês, tá bom? Tá, tá de boas Vencendo a guerra Já vencido Nem começou ainda Tô esperando juntar a moral pra andar Pronto Morreu Você tá em guerra com quem? Ou já acabou? Já acabou, né? Quem? Eu? É, é só esse carinha aí, né? Minha guerra já acabou Eu vou arriscar, vou tomar essa capital aqui Vai ser baleia, mas bora Tu já fez os 9, 10 soldados aí? Já Ah, volta, volta, volta aqui, filha da mãe Volta aqui Ah, fugiu, 2 mil soldados Filha da... Espera aí, eu vou... Void, I believe, Void, I believe Cara, eu tô menos 2 Ducats E é isso Ah, peguei, 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 peguei Tô tomando couro Alguém Alguém Peguei, peguei, tô tomando couro Ai Ai Acabou o erro do cara Hum, agora é só fazer seed Caramba, aqui Pera Cagado, hein? Ele te atacado lá no site? Ele me atacou na cidade com os... Pera, o problema é que tem 9k Eu preciso dos 9k Eu não consigo fazer as porcaria dos 9k Você não consegue mandar um carinha lá na... Sei lá, de Yamato Só pra ele não recrutar? Tem 3k inimigo andando Se eu solto lá, ele vai andar É, aí não dá E eu não tenho 9k pra fazer o seed nem com todo mundo Caramba É, não vou ter dinheiro Vou falhar antes Não, pera aí Eu te mando uma grana aí É, a gente manda ali Alp Pera aí, pera aí que eu tô com pouco dinheiro 8.9 Calma aí, daqui a pouco eu junto 25 Tem que juntar 25 pra poder mandar Aí, agora começou a fazer seed 9k soldado Tem uma seed aqui que não acaba Assim que ela acabar a gente vai ter... Bom, o Arcandos vai ter dinheiro É, eu vou ter... Vou mandar 25, Patinho Dura mais alguns meses Tive o quad de militar, aí sim Aí, ó, o Void Não, pera aí, 4... Não, 3 O 4 Valeu Foi Foi, vai Vamos lá, cara Caralho, o Uesugi já tá andando com 7k de tropa E provavelmente não tá estourando o limite Arcandos, eu vou passar as províncias pra você Você faz o mesmo esquema, viu? Faz esquema do quê? Você faz espaço separado aqui com a escada de cima Pra você pegar dinheiro Hummm, beleza Olha lá, hein Argila Xenarigans Mas será que ele não tem dinheiro infinito, né? Se eu pegar toda a grana dele, ele vai sem grana, correto? Ou não? Não, ele pega empréstimo Ele é forçado a pegar empréstimo, eu vou pagar Deixa eu dar um... Troncer, War Reparation Se bem que não existe mais, só pra pegar moral, né? Uhum É isso aí Pegou já? Pronto Uhum Agora eu tenho que fazer o Seed de novo Eu não tenho mais igual Eu vou fazer isso com o Ming, cara Ming dá 2 mil de dinheiro Por coisa Pensa, 2 mil de dinheiro pra você e 2 mil de dinheiro pra mim E ele com dívidos O War Reparation de Ming é trollagem, né? A gente vai ficar zilionário, não ficar rico, zilionário Zilionário, eu conheço um cara que... Eu não sei se você quer ficar zilionário, não Ô, 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 Void, esse... Void não, desculpa, Waka Esse Arm Drilling aqui, vale a pena? Como é que funciona? Cara, vale a pena, sobe o Arm Profissionalismo Eu não costumo usar Eu não costumo usar Mas vale a pena Só é quando você não tá em guerra pra você manter aí o seu exército em forma, basicamente Eu não costumo usar porque eu uso... Eu sempre uso mercenário, né? Uhum Isso aí não tenta nada Ó, finalmente eu já tenho um Force Limit pra enfrentar a Ming Eu tenho tecnologia E aí? Tá pronta ou não? Como assim? Deixa eu ver aqui, peraí Ô, vocês vão explorar o objetivo da série Eu vou explorar Já dá pra ir pra cima de mim E aí? Aí é preconceito, hein? Só porque eu tenho o olho puxado Eu queria muito ter feito... Essa grana aqui foi... Da onde que eu recebi essa grana? Foi tu que me passou? Não, você fez espaço separado, pô Ah, tá precisando de grana aí? Foi isso Sempre? Quanto? Quanto? Tudo? Tudo? Tudo não, velho Seu capitalista Aqui, mano... Não dou meu dinheiro pra qualquer um não, mano Então não dá pra qualquer um não, assim Já foi melhor, hein? Se bem que aí as waifas valem a pena o investimento É verdade Você não era assim, Arcançal Pronto Radiquei o exército do maluco Agora vai ser de boas Bem de boas Agora é... Um negócio que eu tava pensando aí, talvez pra te ajudar O... Oi, ti Peraí, tive a quest aqui É... Eu declaro a guerra contra a... A Chicago, tá ligado? Só pra ver se ele manda algum exército pra cá Ou algum vassalo manda exército pra cá Aí eu vou, venho aqui e elimino Eu não sei se você aguenta aí uns 40, 50 mil de troca Não, mas eles não vão mandar tudo de uma vez só, entendeu? Eles vão mandar picadinho E eu só vou eliminando É, você pode tentar, mas é arriscado, hein? É tipo saco no império esse negócio aqui A tradição militar manda Cara, esse general que eu peguei com 3 de siji Tá fazendo muita diferença agora já no começo Ah, eu mandei mal Eu mandei muito mal Ah, eu posso cancelar a território 3 de siji é bastante mesmo Não, tá, é assim, instantâneo De repente, pum, 30% a menos no mês Tá muito rápido fazer siji O general aqui foi um bom achado Ele também foi rápido Eu acho que é por causa da maníver dele que eu consegui Pegar os caras ali e acabar com eles Também porque ele é rapidinho, né? Cara, isso me lembra quando eu tava jogando com Polônia Tipo, ia lá na cidade dos otomanos lá Ficava um século lá e a desgraça dos fortes não caiu Chegava os otomanos, sentava o exército e 14 dias caiu a minha muralha Mas é que os otomanos, eles têm siji ability, né? É muito roubado, velho Não dá pra competir, assim, com o side Com os caras É, é bem roubado, velho O cara tá doidão aqui querendo fazer paz comigo Vai rolar ainda não, meu amigo Fica aí, sofrendo um exaustion Aê, olha o japonzinho vermelho crescendo Como nesse? É isso, mas nunca duvidei Essa já é quase, é basicamente a cor própria já do Japão, né? É, eu acho que deve ser de propósito É, deve ser de propósito E quando você virar Japão já vai ser a mesma cor Sim Eu nem vou tirar o pessoal lá do forte do Mino Porque vai defender bastante a área toda Ó, vou começar a recusar e entregar as coisas pra Ming Ô louco, tem que liberar pra Ming Eu acho que tu pode crescer um pouco mais ainda, né, Waka? É, na verdade o momento ideal de atacar esses Ming seria agora mesmo Agora mesmo, por causa da tech? É, porque eu tô com vantagem tecnológica Ah, se quiser Tá com a gente Não, mas eu não quero pagar um de estabilidade a mais ali e tal Vou esperar mesmo Beleza No final o Ming vai apanhar, não é? Mano, hein? Aê Qual o próximo alvo agora, Void? Quem tiver na frente O famoso passo-carro Deixa eu ver esse cara aqui do lado Tokugau, e aí Tokugau? Vai ser uma treta com o Esugue Esugue... Esugue é fã, hein? Todo mundo bem aliado aí É, deixa eu ver ali em cima Ate Kayama É Dachi Imagawa Imagawa, cadê o exército dele? Ele tá nos skins do inferno Tá ali em cima É, chique Tu deu sorte conseguindo aliança com o Esugue aí É, o pessoal tá com medo de inventar capa por causa do Esugue, então Tô de boa Não sei onde tá o exército do Imagawa, mas eu sei que ele existe Eu vou atacar Imagawa Só vai em... Opa, fechou, então No caso dos Belly, feita, mãe Quero, preciso parar de feitar em OK Ming, me manda o request e eu clico em OK, automático OK OK Fida sendo atacado por Ando Ando É lá de cima Tá, é Virou rebelde O cara tava fazendo siege na capital do outro Aí o outro, quando eu fui olhar Ele perdeu a capital e virou rebelde Falei, nossa Que coisa, não? Pagar o idade Deixa eu decidir se eu vou declarar guerra em mim ou não É, não, mas não dá, não dá mesmo Se eu cancelar o tributário dele, eu vou perder um de estabilidade Pra eu subir minha estabilidade Pra eu subir minha estabilidade 174 pontos Caramba, bastante, hein? Ai, 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 deixa isso pra lá Ok, eu espero, não tem problema não Só ver se eu vou declarar guerra em mim ou não É só lembrando Eu declaro guerra num cara Ai eu chamo um aliado oferecendo uma terra dele Eu posso passar perna nele e não entregar nada e deixa ele puto e dane-se, né? É, foda-se Existe a chance dele quebrar a aliança, mas Eu acho que na primeira vez que você faz isso ele não quebra a aliança ainda, sabe? Não, mas se quebrar também dane-se, né? Se quebrar também foda-se, né? Não tá todo mundo no come-come É, bem assim mesmo que fosse a guerra É, eu vou fazer isso Vou chamar o grandão aqui de 7k pra brigar Eu vou oferecer uma terra que ele quer E aí eu falo, nope Vou mandar um tratado de paz aqui, rapidão Completamente sem pontos Eu não deveria ter feito isso Só ter que o Kayama tá com o Datimagawa Putz, ele pode pegar tudo, eu não quero que ele pegue nada Uzukawa Yamago Kayama Tokugawa Por isso, Tokugawa É, pode ser Mas eu acho que eu sou O Yasuo que tá muito grande Ele tá conectando com muita gente Como que eu faço? É, não faz Eu não quero que ele pegue nada Se eu não me engano você pode puxar Quando você for declarar a guerra com o Ashikaga Se ele tiver grande Ele vem junto contigo Na guerra contra o Ashikaga E aí Mas ainda tá cedo Uma boa ajuda Ah, não, sim Mas eu digo que é bom ter aliado grande Cara, será que eu já tenho 20 províncias de Junshu? Junshen, na verdade Acho que eu tenho Ah Tá, vamos lá Sobe o gasto militar Fica Probe Exatamente a mesma coisa Pra lidar com a rebelião Isolacionista ou aberto? Qual que é melhor pro Japão? Nem lembro É, fiquei isso São as políticas que você tem que escolher lá Ming, nunca mais vai esquecer Fica tranquilo Vamos ficar aberto, vai Cuida pra não ser muito aberto Então vai vir Quando tiver colonização Os europeus virem aí Vai converter toda essa merda aí pra católico Cuida pra não ser muito aberto Esse negócio vai ser duro Entendeu? Não Japonês bom É, japonês é que Que não libera os portos Declarei uma guerra doida aqui Vamos ver se vai dar certo Pede prestígio, dane-se Voido é frenético Sim Sim Minus músculos estão ficando maiores Sim Sim Muitos sonhos Muitos sonhos Acabaram É isso É disso nós estamos falando É, já foi tudo Não dá nem pra recuar Aí foi Isso Eu diminuí minha manutenção inteira Ainda estou perdendo dinheiro Como é que faz? Nossa, o meu amigo O Esugano lá Está tomando Uma pequena revolta De 7K Pretenders Eu acho Sempre Você não chamou ele Para? Não Não Eu estou evitando ele Tu costuma fazer muitos Buildings Laca Ou você nunca tem dinheiro Para isso? Não, não Eu sempre faço Sempre que dá Eu faço Mas igual agora No iniciozinho do jogo Não É bem relativo Na real O que está fazendo De Sige aqui Ixique Ixique está atacando Imagawa Legal Ixique Mas de onde você veio? O que? Lá Lá no sertão Eu concluí o meu amigo Com o meu inimigo Aí ele foi atacar O meu inimigo Eu achei que ele estava Atacando a própria cidade Não é Estou confuso E o exército dele É amarelo Mas o território dele É azul Tipo a bandeira é amarela Você fica Ah velho Acabou Meus 9k Não vou conseguir terminar A porra do Sige Velho Aí Subiu Subiu Horrível Alguém tem dinheiro Eu tenho Infelizmente tenho Infelizmente tenho Infelizmente tenho Ming Não vou pagar nada Cancela É isso Ming É isso Ming Boa garoto Você está tech 4 né Viado Não é isso Ming Ming não era exatamente isso Arcandos está pronto aí ou não? O que? Pronto para alguma coisa? Era para estar pronto para alguma coisa? Era para estar afrontando Guerra contra mim Dinheiro 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 Mas já? É ué Espera aí Deixa eu fazer um esqueminha aqui só Eu vou pegar Exploração Primeira ideia Eu vou tentar spamar aqui O A Colonialismo Boa lá Pega a administração Sem engolir As províncias de Ming Administração? Você acha? É Core creation lá? É Vou seguir a cal Ah mas o bom de pegar a exploração é para spamar o parado aí Ah aqui lá não é compra Paga ponto Então tá né Administração Bom Bom você que sabe É Vou seguir a cal Aí do especialista Desativa Pô a missão completa Na verdade é que eu não tô Dando muita importância Para a tecnologia Já que eu tô gastando Todos os meus pontos aqui Administração Eu não vou fazer Ajudar meu aliado A fazer SIG Então dane-se Só vou pegar Os territórios que estão ali Você tem general com SIG? Eu não Tem com choque Choque 5 Hum Vou ter que esperar Terminar a guerra Aê Qual o limite que eu tenho Para fazer SIG? Vocês lembram? Ah não Não Bossa Vou ajudar o Aesu Isso aqui ele é bossa Lutando com o rebelde Ah véi Sai da frente O rebelde do inferno Qual o limite de alcance Para fazer cor Eu posso fazer em qualquer lugar Do Japão Será? Não Tem que Tem que fazer borda Pelo mar Geralmente Ué? Só pode fazer aí De Key Channel É Entendi tudo Não tem Não tem Não tem Esse canal Do Key É até estranho falar Esse mar aí Embaixo Do país Sim Então Todas as províncias Que estão nesse mar Você consegue fazer cor Então lascou For peace Pega esses dois aí O cara não vai aceitar A gente tem que esperar um pouco Peguei um empréstimo Maravilha Para de gastar Filha da mãe Foi Tá olhando aí Para a Gianzo Tem o que? Tá olhando aí Para a Gianzo Tô Olha só O que vai acontecer Magia Yes we can Ô louco Quem que manchou É o Aka? É Tem um cara novo aí Olha meu general Olha lá o general O maluco do céu Eu não vou nem participar Dessa guerra É só olhar Não Eu vou precisar Por causa do Combat Witch Eu tô com É não Dá para ir Um assim Agora Dá para segurar Mas Deixa eu ver Se eu consigo Summonar Banners Eu consigo Summonar Banners Você pretende lutar Com eles aonde Mais ou menos Qualquer lugar? Nesse Forte aqui As principais Batalhas Vão ser nesse Forte O problema O de Shenyang Ali Shenyang É Enquanto Eu tiver unidades Para fazer linha De frente Nós vamos ganhar Dez Tranquilo Tenho tratado De paz com você? Não tenho Ai ai Reconquest Que riveu aí Vai ser lindo Isso aqui Vamos 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 encerrar A gente continua No próximo É Beleza Então é isso aí galera Valeu aí E até mais Falou Até mais Até mais